Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! 9 de agosto, qual é o signo? Tire suas dúvidas agora! Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e a partir de agora vou falar para você todas as características das pessoas nascidas nesse dia de agosto. A personalidade amorosa das pessoas que nasceram nessa data. O que esperar um relacionamento com as pessoas que nasceram nesse dia? Qual signo combina com as pessoas que nasceram nessa data de agosto? Como seduzir as pessoas que nasceram nessa data? Sexo, quais signos fazem as pessoas que nasceram nesse dia subirem pela parede e ter uma noite perfeita? Os signos que combinam perfeitamente para o sexo, amor e amizade. Profissões de dinheiro, quais serviços as pessoas que nasceram nessa data conseguirão sucesso na vida? Qualidades, defeitos e qualidades do signo que nasceu nessa data. Bônus para você, 5 motivos para as pessoas que nasceram nessa data serem os namorados perfeitos. Tudo isso você vai conferir agora. Mas antes de mais nada eu peço seu like, seu joinha no nosso combustível para todo dia postar, editar e publicar conteúdo sobre astrologia. Signo, significar de nome, significar de sonho. Curta, compartilhe. E se você nunca veio no canal, a primeira vez caiu no canal, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo aqui, tá bom? Todo dia às 10 horas da manhã tem o orócio do amor e você pode conferir o orócio seu e da pessoa amada todo dia. Agora com vocês a personalidade e as características das pessoas que nasceram nesse dia. Qual é o signo? Leão. O leão é um signo de fogo regido pelo sol. Imagine um leão com sua juba dourada, sua altivez inconfundível e sua autoconfiança. E a luz própria? Como o próprio sol caminhando elegantemente sobre a relva. Essa imagem representa o leão raiz típico, ele é realmente o rei dos reis da selva. Pelo menos é assim que se sente, é pelo menos assim que ele age. Adora o aplauso das multidões e fazem tudo para recebê-los. Não ouse fingir que não percebeu sua majestade. Ele não aguentaria esse terrível desprezo. A grande maioria dos leoninos é confiante, altivo, egocêntrico, criativo, pronto para se tornar um especial e quase mitológico. Eu vou dar um comentário pessoal. Ele é muito bom amigo. Se ele gosta de você, ele vai ser um amigo fiel e vai com você até o fim para te ajudar. Seguindo. Se você é um leonino assim, deixa o like no vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. São românticos, idealistas e leais por natureza. Frustam-se constantemente com a mesquice, com a maldade e deslealdade dos seres humanos comuns. A honra, o código de ética e a lealdade são indiscutivelmente características desse nosso altivo rei da floresta. Leão precisa de arrebatamento, de impacto, de originalidade, exuberância e otimismo. Ele é muito alegre. O seu heroísmo faz sentir que a vida vale a pena. Caso contrário, você vai se deparar com uma criatura de olhar triste, impotente e desolado. Leão é rei e como todo rei, ele tem que ser bajulado. Se você tem um amigo, namorado, noivo, esposa, qualquer coisa do signo de leão. Ao se relacionar com a pessoa do signo de leão, saiba, o leonino adora que você repare nos detalhes. Ah, você fez o cabelo, olha que roupa bonita. Nossa, você nunca se atrasa. Nossa, você é inteligente. Leão adora elogios. Você quer ganhar um leonino? Faça elogios. Tá bom? Se você está gostando, deixa o like nesse vídeo. Seguindo aqui, uma pequena dose de exibicionismo também cai muito bem de vez em quando. As pequenas tarefas no dia a dia não são seu forte. Esse detalhe ele prefere deixar para os seus subalternos. Leão adora tudo que é bom. De boa qualidade, coisas bonitas e luxuosas. Não é conhecido por sua descrição. E quando sua conta bancária não condiz com sua ansiedade, nosso amigo leonino começa a mostrar limites. Não são fáceis de suportar. Toda pessoa de leão é otimista, alegre, intuitiva e precisa sentir-se acima do bem e do mal. Quando se sente que é um ser mortal como todos os outros, sua vida pode se tornar um verdadeiro inferno. Seguindo as situações corriqueiras na vida de um leonino é pagamento de conta, supermercado, levar o filho ao dentista. Ele prefere deixar para os seus amigos capricornianos ou virginianos. Essas tarefas não são para eles. O que eles querem é que você entenda que ele prefere que você estenda um tapete para eles passarem. E depois que passarem, você cuida de arrumar tudo que ficou para trás. Leonino é carismático, charmoso e possui uma personalidade muito forte e decisiva. Mas todos, sem exceção, não gostam de compartilhar com ninguém sua glória e aplausos. Sua maior característica é o amor. Sabem amar como ninguém. Afinal, o coração é regido por esse honroso signo de fogo. Já vou falar de cara aqui como seduzir uma pessoa do signo de leão. Se você quer conquistar uma pessoa do leão, coloque o amor acima de qualquer coisa. Nunca o banalize. Leão gosta do amor arrojado, dramático, possuído de grandes paixões. Quando mais exuberância e mais teatral for, mais fácil de conquistá-lo. É claro que nada do tipo vulgar, afinal você está lidando com sua majestade. Nunca tente ofuscar seu brilho. Você se daria muito mal. Precisa sentir-se o personagem principal do relacionamento. Em relação ao amor, prefere o papel de amante apaixonado e deve ser o mais apaixonado de todos os amantes. Não vive bem sem romance. Se é um papel para representar. E quanto mais dramática a história, mais confortável o leonino se sente. Leão. Trabalho, carreira e dinheiro. Principais características. Listamos algumas características que são muito fortes e presentes em pessoas nascidas sobre o sigo leão. Se você nasceu e é leonino ou conhece algum leonino, vou falar aqui alguns pontos positivos, negativos e alguns destaques. Depois seguimos para as profissões. Positivo, dinâmico, otimista, carismático, criativo, generoso, autossuficiente e persuasivo. Um pouco manipulador, talvez. Pontos negativos. Ambicioso, manipulador, egocêntrico e em muitos casos autoritário. Destaque. São pessoas que sabem o que querem e costumam lutar com unhas e dentes para conquistar seu objetivo. Principalmente se eles estiverem relacionados a obter posições de poder e de alto escalão. Top 10 carreiras para quem é de leão. Ator. Gosta de destacar e chamar a atenção. Gerente ou supervisor. Gosta de mandar. Os leoninos costumam se dar muito bem em cargos de liderança. Escultor. Como são ligados a criatividade, os leoninos costumam se destacar no ramo das esculturas e criar objetos únicos e bastante diferentes. Designer. Esta profissão também tem forte ligação com criatividade, que é o lado forte dos leoninos. Um executivo. Alguns signos não conseguem agir bem sob pressão. Mas leoninos sim. Mestre de cerimônia. Esta é uma profissão que aguça diversas características de quem é leonino. Hairstar. Ou então, podemos dizer assim, uma pessoa que cuida da beleza. Hairstar é um que dá muito certo com o leão. Líder motivacional. Seu poder liderança, aliado com sua autoconfiança e carisma, torna qualquer nativo de leão um excelente líder motivacional. Publicitário ou trabalhar na área de marketing. Criatividade e persuasão são com eles mesmos. Professor universitário. O poder de persuasão é mais uma vez destaque para leonino no mundo profissional. Aliado ao carisma, que é atividade, e ao ar manipulador, os nativos de Cicic costumam ensinar pontos específicos com muita precisão. Objetividade e qualidade. Então, resumindo. Com as características do Cicic leão no trabalho. Com relação a profissão, o nativo do Cicic leão terá sucesso em posse de autoridade. Sempre focado em chegar nos patamares de maior poder, ou chefe, ou presidente, ou o que for. São ambiciosos e bons administradores. O leonino artista pode se tornar um grande estrela de cinema ou teatro. Tem feito sentido esse vídeo para você? Se tem feito sentido, deixa o joinha já. Vamos seguindo com o vídeo aqui. E nos comentários, deixa qual é o seu signo. O leonino no amor. Os nativos leão são abertos em relações pessoais, confiantes, são muito sinceros, são extremamente verdadeiros na hora de dizer o que pensam. Mas sempre de uma forma amável. Os leoninos, na maioria das vezes, confiam em pessoas que não merecem. E por isso demoram a acertarem o relacionamento. É uma pena, leonino, mas são pessoas muito boas. Eu tenho vários amigos leoninos. São amantes nas relações sexuais e costumam ter muitos namorados duradouros durante a vida. Não se enganem. Eles são muito sinceros. Enquanto amam a pessoa, eles amam de verdade. No entanto, não é considerado o signo mais fiel do zodíaco. Mas eu falo. Leão tem um libido muito alto e adora uma preliminar bem feita. Signos que combinam com leão. Leão são doadores intensos quando estão com alguém. E também são sensíveis. E podem, assim... Leão é muito sensível. Adora palavras doces. Adora abraço. Adora um beijo. Eles adoram demonstração de amor. Inversa o relacionamento, dando o melhor de si. Evitando que os relacionamentos caiam na rotina. Exige muito da pessoa amada. Que precisa retribuir toda a sua expectativa. Dedicando-se a uma relação verdadeira e duradoura. É um relacionamento de amor e amizade. Os signos que combina com leão são... Vamos lá. Ariês. Essa combinação é provável que tenha a chance de dar muito certo. Os arianos são brincalhões e adoram estar com pessoas que amam. Sempre fazem algo para tirar um sorriso do rosto delas. O leoninho dá muito certo com o leão. Apesar de não ser o paraíso astral um do outro. Em um relacionamento tem muita chance de dar certo. Basta alguém ceder na hora certa e saber ouvir. Libra. É o paraíso astral do leão. Pois Libra está sempre disposto a ouvir o que ele tem a dizer. E é bastante prestativo. O que eu costumo dizer em todos os vídeos de comparação e compatibilidade amorosa. Todo mundo acerta todo mundo, gente. Basta fazer dar certo. Tá bom? Todo mundo acerta todo mundo. Entenda a personalidade sexual do leonino. O leonino se sente mais estimulado ao sexo nas ocasiões e que são admirados e elogiados. A atração e o desejo do leonino passa pelo fato dele se sentir importante na hora do sexo. O que agrada uma pessoa de leão? Se ele estiver agradando na hora do sexo, elogie sua performance veementemente. Isso vai tornar a trans ainda mais ardente. Ou seja, fale que está gostando, que o abraço é gostoso. Enfim, vai se tornar ainda melhor. Vamos lá. Leoninos são grandes amantes e adoram ter um libido muito alto. Se você levar ele a um motel luxuoso e tratá-lo como rei ou rainha, ele vai adorar. Porque o leonino merece isso. Ele adora, ele adora se sentir assim, adorado, lugar de luxo. Vai conseguir uma noite inesquecível de sexo. O que faz a noite ser um balde de água fria? Quer fugir do sexo com os nativos de leão? Então propõe uma transa no beco escuro ou uma lavanderia do prédio. Falta de glamour total espanta os leoninos. Espanta, espanta. E pra sexo? Pra sexo dá muito certo. Com sagitário, ares, libra, gêmeos e aquário. Então você quer ter uma noite quente? Só noite quente. Pega fogo com sagitário, ares, libra, gêmeos e aquário. Então pra você que nasceu nessa data, você é muito realista, criativo, forte, leal, vaidoso, honesto, fiel, confiante, brilhante e energético. Eu estou falando o sigo de leão. Então pra você que nasceu nessa data, você é uma pessoa muito, muito, muito confiante e energética. Se isso bateu com a sua personalidade, se você está gostando do vídeo, dá o joinha pra gente, curta, compartilhe. Se não conhece o canal, se inscreva pra sempre receber vídeos novos. E aí, gostou do vídeo? Agora no final, eu quero dar um recado pra você. No finalzinho, pra não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Quer ter um mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, você pode ter um mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo pro trabalho. Ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você, com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar, expressar, lidar com emoções, pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares do comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, aonde você desejar. Apenas lembrando você que veio por esse vídeo, que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto. A gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, deixa o like nesse vídeo, taca o dedo aí. O seu joinha é o nosso combustível para todo dia publicar, editar conteúdo sobre astrologia e signo. Eu sou o astrólogo Maicon e falei para você um vídeo maravilhoso, um conteúdo simples, rápido e fácil e muito, muita informação para você, ok? Se você gostou, compartilha com alguém, curta, compartilha, se inscreva no canal, como eu sempre falo. Eu sou o Maicon, aquele beijo e eu fui! Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí E aí E aí